Olá Vida Family, hoje eu vou fazer a mágica da carta que eu consigo adivinhar, isso mesmo Mas antes disso, se inscreve no canal, dá um super like nesse vídeo, ativa o sininho porque toda vez que a gente pode dar um vídeo novo Vocês vão receber a notificação e também sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no Twitter Então bora começar Tá, então eu vou fazer essa mágica com minha mãe e daí vocês vão ver a carta que ela escolheu Então eu quero que vocês escolham a carta Vamos lá, Vida Family Vamos ver Eu vou escolher essa aqui, ó gente Humorizou? Aham Tá Então eu vou separar em três montes E quando a sua carta aparecer, me fala qual é o monte que a sua carta dá Com o monte? Ah, nesse daqui Tá Tá, eu vou fazer de novo Mesma coisa, me fala qual é o monte que a sua carta dá Tá, nesse aqui novamente Tá Tá Tá, então eu vou separar em três montes umas vezes Mesma coisa Qual é o monte? Tá, nesse aqui Tá Então, agora eu vou botar todas as cartas de cabeça pra baixo aqui na mesa Tá E eu vou adivinhar qual é a sua carta De cabeça pra baixo Tá Vamos lá Tá Então agora eu vou adivinhar qual é a sua carta Tá 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 Pode dizer qual é Sua carta Essa aqui Gostou dessa mágica? Comenta aqui abaixo No próximo vídeo eu vou revelar essa mágica bem legal Então fica ligadinho pro próximo vídeo Então se inscreva no canal Não suba like nesse vídeo Ativa o sininho Porque toda vez que a gente postar um vídeo novo Vocês vão receber a notificação E também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook no Twitter É isso Tá, então eu quero que você escolha uma carta Qualquer uma Ouah Guarde Tu Be Tchau Tchau